Desde quando o Dua Lipa lançou o disco Future Nostalgia em 2020, ela simplesmente se tornou uma artista A-List. Todo mundo só fala, ama e ouve Dua Lipa diretamente faz dois anos, né? O Future Nostalgia envelheceu também igual vinho, porque é um disco que claramente a gente percebe que criou uma identidade muito forte no mercado musical e também está servindo de influência para vários artistas depois dele, então isso daí já faz dele um álbum atemporal. Mas, ao mesmo tempo que o disco foi majestoso, grandioso, ele também colecionou tretas, controvérsias, entre outras coisas. Hoje nós tivemos mais uma controvérsia da era Future Nostalgia borbulhando, que foi o anúncio de um processo de plágio que a Dua Lipa estaria enfrentando, segundo o TMZ. Hoje a gente vai entender sobre tudo que está rolando envolvendo essa acusação de plágio. A gente vai entender por que isso está sendo falado, coisas que não fazem sentido nesse rolê todo aí, algumas declarações de pessoas importantes do mundo da música que podem ajudar na resolução do processo até antes do que o pessoal possa acreditar. Fica comigo, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo super informativo para você entender mais sobre todo esse rolê. Antes da gente começar, é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Se você ama a Dua Lipa, eu também lancei recentemente a loja oficial de camisetas aqui do canal e tem várias estampas lá inspiradas pela nossa amada Dula Peep. Essa, por exemplo, que eu estou usando inspirada pela música Physical do álbum Future Nostalgia, vocês conseguem encontrar lá na loja do canal, mas tem várias outras estampas da era Future Nostalgia, assim como fora da era Future Nostalgia, que eu tenho certeza que vocês vão amar. O link está fixado aqui no topo dos comentários, assim como na descrição deste vídeo. Bom, Levitating foi lançada como single do álbum Future Nostalgia durante a promoção do álbum ainda em 2020. A música foi uma das canções que mais teve sustentabilidade dentro das plataformas digitais, assim como também nos charts musicais. Deixou aí a Dua Lipa bem relevante durante o ano passado inteiro, só com essa música, por exemplo. Essa música já traiu um pouco de hate para a Dua Lipa antes, viu? Não é a primeira vez que isso acontece. No ano passado, quando rolou toda aquela treta envolvendo o DaBaby e as suas declarações homofóbicas, a Dua Lipa acabou ali sofrendo por tabela. Por ela ter uma música com o DaBaby, o pessoal colocou ela como conivente do discurso dele, o que é um absurdo. Mas o público faz, muitas vezes, isso. Levitating alcançou o número 5 no UK Single Chart e o número 2 na Billboard Hot 100 dos Estados Unidos, tornando-se o sétimo single de Dua Lipa no top 5 do Reino Unido e o segundo nos Estados Unidos. Apesar de não conseguir levitar até o número 1 nos Estados Unidos, Levitating foi nomeada a música número 1 de 2021. Essa também é a música mais longa no top 10 de uma artista feminina na Billboard Hot 100. Porém, nesse 2 de março, cai a bomba oficialmente na nossa cabeça de que Dua Lipa estaria sendo acusada de plágio. A nota foi dada pelo TMZ. A gente sabe que o TMZ consegue muitas informações de primeira mão, mas muitas vezes eles também são bem equivocados nas coisas que eles apresentam. Mas, pelo jeito, isso daí já está mais adiantado do que nós podemos imaginar. Uma banda chamada Artical Sound System alega que Dua Lipa tirou o refrão melódico cativante de Levitating da música deles, Live Your Life, uma música que eles teriam lançado em 2017. De acordo com os documentos obtidos pelo TMZ, o Artical simplesmente afirma que Dua Lipa e sua equipe ouviram seu single antes de 2020, quando começaram a escrever coisas para o Future Nostalgia, mais em específico a música Levitating, e fizeram uma cópia de carbono da canção. Eu vou colocar agora pra vocês a música da Dua Lipa e a música deles pra vocês poderem ouvir. É realmente muito similar, mas tem algumas coisas que não computam como plágio. As letras podem ser diferentes, obviamente, mas a batida parece quase a mesma em grande parte do refrão. E seria isso que o Artical obviamente sentiu que seria o suficiente para poder processar Dua Lipa, além de sua gravadora e os produtores da música. Todo mundo virou réu. Eles estão pedindo os lucros da canção, assim como também danos morais. Vale lembrar que toda essa situação tem que ser discutida pelo tribunal. Obviamente, eles vão fazer uma análise com uma pessoa capacitada para poder fazer o julgamento de plágio ou não, mas nas pessoas que são leigas no aspecto de produção musical, as pessoas acreditam realmente que exista um plágio. Mas é aí que a história ganha algumas nuances um pouco diferentes. É o que a gente vai conhecer a partir de agora. Durante o momento que eu estava fazendo a pesquisa para esse vídeo aqui, eu comecei a encontrar algumas pessoas que estavam debatendo o assunto. Eu encontrei alguns fãs da Dua Lipa trazer informações bem legais, assim como eu vi produtores musicais super respeitados, colocando à prova a sua reputação para discutir mais sobre o que é plágio e o que não é na canção. Vamos começar pelos fãs da Dua Lipa, porque uma thread no Twitter de um fã me chamou super atenção e eu vou colocar a thread dele aqui para vocês poderem ver. Dua Lipa Club no Twitter fez essa thread dizendo o seguinte, a primeira prova que a música pode não ser plágio está exposta na idade que a canção já pode ter antes de ser lançada oficialmente. O próprio produtor da canção deu uma entrevista no Song Exploder contando um pouco da produção do projeto. Ele disse, Para quem não sabe o que é sintetizador, sintetizador é um instrumento que faz música eletrônica. Ele é, na verdade, um teclado de timbres. Ali você consegue reproduzir vários sons eletronicamente produzidos diferentes e colocando um junto com o outro você consegue construir uma canção eletrônica. Normalmente as músicas pop são todas produzidas dentro do sintetizador. Fazendo as contas do dia do lançamento do podcast e as falas que ele fez ali, a faixa poderia já existir antes de 2017, período esse que a banda que está acusando Dua Lipa de plágio já teria sua canção lançada. Outra curiosidade é o fato da banda Article Sound System nunca ter sido lançada de fato em 2017 com a música Love Your Life. Porque a música teve problemas de direitos autorais e foi barrada nas plataformas digitais. É por conta disso que a canção ficou apenas disponível no SoundCloud. O produtor Blake Mills, que é um produtor bem conhecido nos Estados Unidos por conta da música que ele produz, ele também usou a conta dele no Twitter para explicar um pouco mais para o público sobre por que a música não é plágio. Ele disse que muitas vezes a música pode soar igual uma com a outra, mas não computa plágio exatamente pela forma que a canção é produzida no final das contas. Ou seja, os acordes da canção não computam plágio, porque eles teriam que ser todos iguais. E a música da Dua Lipa tem uma construção de acordes que na última, basicamente nota ali, é diferente da música que está acusando ela de plágio. Só por conta disso, essa teoria aí de que a música é uma cópia já cai por terra. O Blake disse, As músicas estão no mesmo tom, B menor, mas a faixa do Article Sound System usa uma progressão completamente diferentes. Ele citou também a bateria como completamente diferente, mas disse que isso daí fica de acordo com o julgamento do tribunal. Assim, eu preciso dizer para vocês que quando eu escutei, eu achei parecida. Mas depois que eu comecei a prestar atenção nos detalhes que o Blake falou, eu comecei a perceber que é um pequeno ponto que faz toda a diferença na obra. Então, possivelmente, esse pequeno ponto vai ser o que vai salvar a Dua Lipa da história toda. A não ser que a história comece a ganhar muita notoriedade midiática e ela acabe fazendo um acordo com eles. O que eu acho que possa ser o que vai acontecer. Coisa que já vimos antes, né? Rolar. Do artista, muitas vezes, não ter feito o plágio da canção, mas ele fazer um acordo para não estragar a reputação dele. Vamos ver qual vai ser o posicionamento da Dua Lipa nos próximos dias, assim como da gravadora, né? Possivelmente, eles devem falar alguma coisa do assunto que vai dar mais claridade, vamos dizer assim, para tudo isso que estamos aí bem nebulosos, ok? Comenta aqui qual que é a sua opinião sobre a canção, se você achou que é plágio, se você achou que não é plágio, que eu quero saber o que você vai me falar, beleza? Bom, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso. Aí, tchau!